O CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, abriu até o dia 22 de maio as inscrições para o Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica. O objetivo é premiar profissionais que contribuem para tornar público o conhecimento sobre estes temas. A premiação é individual e nesta edição vai ser concedida na categoria Instituição ou Veículo de Comunicação. Os interessados devem enviar até 15 trabalhos que foram veiculados em mídias como emissoras de TV, de rádio, jornais ou revistas. O vencedor da premiação em 2015 somente poderá concorrer novamente daqui a 10 anos. Para mais informações, acesse o site do Prêmio José Reis. De Brasília, Daniela Almeida.